Minha pergunta para vocês é, deveria um investidor que está aqui nos ouvindo, ou no final de 2020 ou no começo de 2021, começar a se preocupar com a possibilidade de que uma hora essa chuva de dinheiro dos bancos centrais vai dar a inflação, ou ainda não temos nenhum sinal de que isso possa acontecer? Putz, eu sei que a resposta disciplinada seria que ele tem que se preocupar, porque uma hora vai estourar, etc. Mas eu sinceramente acho que é um tema, não estou falando que desapareceu, mas é um tema em decadência, sabe? Eu acho que tudo que a gente estudou de inflação, principalmente aqui no Brasil, super válido, inclusive nosso nível de maturidade é ainda bem diferente do resto do mundo. Mas, putz, eu acho que não é mais um assunto verdadeiramente relevante, sabe? Tem uma série de fatores ali, tecnológicos, demográficos, que tem a ver com a própria taxa de ouro, que eu acho assim, inflação é um probleminha, não é mais um problemão. Eu acho que vai acontecer esse colapso aí, inflação voltar e aí tem que levar juros. É uma história que ficou meio para trás, mas digo isso de maneira absolutamente irresponsável, né? Porque sempre que você em economia fala, desta vez é diferente, a cada dez vezes que você fala isso, nove você está errado. É, eu acho assim, até de personalidades diferentes aqui, né? O investidor deve se preocupar com isso, com certeza eu acho que ele deve se preocupar com isso, como um dos cenários possíveis. Mas eu concordo muito com o Rodolfo, que não é dos cenários mais prováveis. Eu acho que o problema mundial há muito tempo é de baixo crescimento, não é um problema de excesso de crescimento, que é o que se reflete em inflação normalmente. E acho que inflação, demografia e ainda um mercado de trabalho com grande folga que a gente tem nesse momento, né? Indicam uma inflação que não deve ser persistente. No entanto, jogando contra a minha própria argumentação, há uma... Circunstancialmente a economia global cresce mais do que o esperado. E você consegue ver isso muito facilmente em preço de comode, né? Você vê o petróleo voltando a 50 dólares, você vê o minério de ferro a 165 dólares por tonelada, 30 dólares por tonelada de aumento de preço celulógico e fibra curta na Europa e na China. Você vê o aço, aumentos sucessivos no preço de aço. Então você vê uma... Um processo inflacionário acontecendo. Agora, a pergunta que decorre daí é, isso é persistente? Ou é simplesmente porque... Claro que está subindo o preço do aço, você desligou os autofornos e você voltou à ponta, a construção civil voltou mais rápido, você está tendo momentaneamente, você não tem estoque, você não tem como responder a isso, você bate preço ano que vem quando a coisa normalizar, também isso. E fora que tem uma coisa assim, as pessoas, né? Estão gastando, não tem muito onde gastar o dinheiro, então estão comprando imóvel, por isso a construção civil está bombando também. Uma hora, quando abrir o serviço, você vai ver se é gastar num imóvel novo, numa parcela você vai gastar em viagem. Então essa frase de que, ah, o IPCA está muito grande, vocês não estão vendo ainda o perigo do IPCA, porque serviços não está pegando ainda, e quando voltar os serviços, né? O preço do teatro, o preço do cinema, o preço da viagem, não sei o quê. Só que guess what? E também você não vai gastar o resto, né? Sua renda é uma só, então na hora que você vai começar a gastar em teatro, vai desaquecer a demanda por alimento, vai desaquecer a demanda por material de construção. Então também tem... Eu não sei se é tão simples assim. Tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que não é o cenário base, mas eu começo a olhar para isso com um pouco mais de carinho, mais de cuidado, na verdade. Mas eu concordo com o Rodolfo, não é o meu cenário base. Meu cenário base ainda é que o mundo, depois de um spike inicial, que basicamente é uma reversão à média, de voltar ao crescimento e uma volta mais rápida do que todos esperavam, numa cadeia, num supply chain que está desorganizado ainda, que as pessoas muitas delas nem estão podendo ir nas fábricas, né? Então a oferta responde com um pouco mais de demora, e uma demanda que sempre é mais rápida, né? E a oferta mais rígida, você tem índice de descasamento momentâneo de preços. Mas eu acho que num mundo de demografia mais velha, de muita tecnologia e de muita ociosidade no mercado de trabalho, ver uma inflação sistemática nesse processo, eu acho difícil.